Olá pessoal, hoje vamos aprender a fazer uma ancoragem simples. Em primeiro vamos encontrar as pontas da corda e em cada uma das pontas, a meio metro da ponta da corda, vamos fazer um nó de fecho. Este nó é semelhante ao nó de barril, mas não tem o loop final para colocar o mosquetão. Meio metro da ponta e vamos encontrar o meio da corda. Encontrado o meio da corda, deves fazer um nó simples, um nó de azelha, de forma que este nó divida a corda a meio. Lembra-te que ambas as pontas da corda devem chegar ao chão para que o trabalhador possa descer em segurança em solo firme. Em cada uma das pontas, das laterais, de cada lado do nó, vamos fazer um nó de oito. Bonito, pequenino e sempre muito bem penteado. Desta forma, tal como aprendeste anteriormente. Fazemos novamente um outro nó de oito, mais ou menos do mesmo tamanho e à mesma distância. De forma que a gente tenha duas orelhas, o nó de meio e duas linhas diretas até ao chão. Em seguida, pegamos nestes dois loops, nos loops pequeninos que fizemos, e vamos colocar nas duas ancoragens. Uma ancoragem e a segunda ancoragem a abraçar ambas os dois nós. Duas ancoragens, dois nós, duas cordas. Ok? Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!